Muito bem, aqui eu estou no ambiente da loja, resolvi deixar as portas abertas, espero que não chegue ninguém, né, que acabe aqui atrapalhando o vídeo, mas é o seguinte, eu tô com esse arquivo aberto aqui, tá? É uma imagem, um logotipo de uma igreja e o meu cliente pediu que eu expandisse isso no tamanho de quatro páginas. Por quê? Porque depois ele vai unir essas páginas e vai colocar em uma superfície de acrílico pra poder colocar no fundo ali da igreja, tá? Então eu vou mostrar pra você como é que eu faço esse processo, tá? Essa imagem, ela está aqui dentro de um documento A4 e eu vou criar as margens aqui da impressora. A gente sabe que algumas impressoras não imprimem até as bordas, então ela dá ali uma margem de 3 centímetros, 3 milímetros na verdade, ou 4 milímetros. Eu, por precaução, vou colocar aqui uma margem de 4 milímetros. Então eu vou vir aqui, dar dois cliques ali na sombra da página, né, linha a guia. Não é um tutorial isso aqui, tá? Eu vou apenas mostrar como é que eu faço, até porque o ambiente não me permite dar detalhes aqui sobre esse procedimento. Então eu vou vir aqui em pré-definições, vou mudar aqui pra pré-definições definidas e vou colocar aqui uma margem de 4 milímetros em cima e embaixo, tá? Vou dar um ok, criei aqui a margem. Vou aumentar aqui essa imagem pra poder a gente começar a trabalhar com ela. Primeiro, antes disso, eu vou dar dois cliques aqui na ferramenta de retângulo, né, pra poder criar esse retângulo aqui em volta de todo o meu documento, tá? Vou diminuir ele, ó, pra que ele se encaixe aqui nas margens que eu acabei de criar, né, respeitando ali o limite de impressão. Deixa mais ou menos até aqui, ó. Já tá interessante. E agora eu vou copiar, né, vou duplicar esse objeto pra lateral e fazer uma cópia deles dois aqui pra baixo. Depois disso, tá? Eu vou agrupar todos aqui, ó, Ctrl G. Vou colocar aqui o símbolo aqui no centro, como vocês estão vendo, e vou aumentar, tá? Expandir esse símbolo pra que ele caiba aqui, ó, em toda a superfície que eu acabei delimitando aqui. Depois disso é muito simples. Eu só dou um clique aqui nesse objeto que eu acabei de agrupar, selecionar também a imagem, né, ou os dois juntos, tanto faz, e clicar aqui em interseção. Nesse momento, tudo que ele fez foi o recorte das imagens, tá? Então, essa aqui eu posso deletar, posso deletar isso aqui também. E aqui eu já tenho a imagem completamente recortada. Eu posso desagrupar aqui, ó, e eu tenho aqui as partes completamente já recortadas. E agora é fácil, né? Só colocar cada uma em uma folha, tá? Pra poder a gente começar a fazer o processo de impressão. Então, já criei aqui. Bom, se ficar muito barulho, vocês já sabem, né, frente de rua, tem carro passando toda hora, também tô com a loja aberta. Vou colocar aqui os papéis, vai ser um papel cartão, gramatura 180. E agora eu vou dar o comando de impressão aqui, tá? Tô usando o Core 2019, só a título de informação mesmo. Isso aqui a gente faz em qualquer versão do Core, tá? Eu vou colocar aqui o padrão vívido da impressora, não vou colocar em alta qualidade, colorido mesmo, evidentemente. Clicar em OK e clicar aqui em imprimir. Quando acabar o processo de impressão, eu mostro pra vocês aqui, beleza? Saiu a primeira folha e as outras estão saindo aqui. O que é que vai acontecer aqui? Eu não vou fazer esse serviço porque o cliente, ele já tá instruído a recortar as bordas aqui e unir as folhas. Ele já fez isso outras vezes, né? Não é a primeira vez que eu faço. Então, ele já foi instruído a fazer isso aqui, tá? Então, eu vou entregar somente a impressão pra ele e ele vai fazer todo o procedimento por lá, beleza? Então, é basicamente isso aqui, ó. Ele vai unir, tá? As imagens, tá? Recortar, no caso, a parte de baixo pra poder fazer a união aqui. Recortar as bordas, na verdade, pra poder fazer a união. Bom, então é isso. Se vocês gostaram desse vídeo e quer mais vídeo simples e prático como esse, clique em gostei aqui no vídeo, tá? Se inscreva no canal e deixe um comentário aí se vocês gostaram, se não gostaram, o que você achou desse vídeo, tá bom? A gente se vê na próxima.